O senhor já matou ele, certo? Não, não, não. Ele vai rasgar e ele come o senhor. Ahn? Ele vai rasgar o senhor. Ahn? O povo de Márcia? Ahn? Olha a filóia. Ela não devem pegar tudo, não é? Ahn, você vai ter que pegar o povo agora. É. Olha a filóia. Pequena ela é fofa, não é? Ela é cobra. Meu Deus, que tamanho. Pequeno o tigre fica bonitinho, não é? O que é aquele? Jararaca? Não, não sei. Muito grande, não é? Que boa, cara. A parede que a gente pega um girotinho da onça. Olha a cara do meu, Matheus. Ahn? A onça está... Você está vivendo, não é? Ahn, não. O que é isso? O que? É ela. Ela deu um tapa na cara dela, na cobra. É cobra? É, ahn. Olha lá. Ela está com medo também. Mas... A maior que a cobra morde, dá para a cara do Cebu. Acho que ela vai para lá. Acho que ela está com medo, ela está com a filetinha dela. Ganha para cá, não é? É. 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 Obrigado.